Com vocês, ele que tentou ser comediante, ele que tentou ser humorista, mas acabou na TV apresentando o programa que vocês estão assistindo agora. É o nosso apresentador, Yuri Antônio, o nosso comediante falido. Ainda bem que eu vim pra TV, porque assim, de comediante, eu sou horrível pra TV, ou pra TV já, pra comédia, não sei contar piada. Você sabe contar piada? Não sei, não sei. Eu já vi, tu tem alguma coisa. Eu sou aquele tipo de amigo que fala assim, gente, vou contar uma piada pra vocês, não é engraçado, eu conto aquela piada e a pessoa fica assim. Aí chega o cara, tipo o nosso entrevistado de hoje, ele fala a mesma coisa. E todo mundo, cara, 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 cara. Aí ele fala assim, cadeira, o pessoal já tá rindo. É, o pessoal já tá rindo, olha pra cara dele, cara, cara, cara. Tá, mas tu já tá se adiantando, a gente tem que primeiro falar que a novidade de hoje, qual é a novidade de hoje? Novidade de hoje? É que hoje é sexta-feira, gente. É sexta-feira. Sexta-feira, sexta-feira, sexta-feira. Sexta-feira. Eu tô tão feliz que hoje é sexta-feira, gente E hoje tem mais uma novidade sobre hoje, além de hoje ser sexta-feira, Lady Gaga voltou pro pop, eu tô tão feliz Ela tava onde? Ela tava no jazz, eu não aguentava mais a era jazz Finalmente ela voltou pro pop e ela lançou o amor hoje Gente, eu vou fazer um merchan aqui, posso fazer um merchan? Pode Sabe por que eu sou com o celular aqui? Porque nós estamos ao vivo no Facebook também, gente Vamos compartilhar? Tá bem, eu já compartilhei aqui Vamos compartilhar, eu tô mandando aqui nos grupos da família como sempre Ah tá, eu também tô mandando aqui, agora eu tô com o notebook, tu percebeu? No grupo da família, no grupo da faculdade Eu dei um update, agora eu tenho notebook aqui no programa Sabe pra quem tem esse notebook, Diego? Pra quem tem esse notebook? É pra gente interagir com o povo de casa Mas não é isso que vamos falar hoje, sabe o que vamos falar? Sobre o humor Quem não dá risada, quem não gosta de rir, né gente? Quem não gosta de rir? Eu gosto muito de rir, gente, eu queria falar que antes da gente começar o humor Vamos falar com algumas curiosidades sobre esse tema? Vamos! É óbvio que a gente sempre faz aqui, todo dia tem curiosidade sobre o tema Do dia porque o humor também não ia ter Vamos para a primeira curiosidade Você sabia que as pessoas, assim, 30 vezes mais quando estão acompanhadas, sabia Diego? Sabia! Eu particularmente, quando eu tô em casa, assim, essa imagem tem tudo a ver Com certeza! Uma pessoa sozinha! Foi uma imagem que eu escolhi assim Aí, assim, eu quando tô em casa, eu fico, eu assistindo qualquer vídeo, qualquer coisa Eu vejo, nossa, engraçado, mas eu não tô risada Mas agora, é só eu estar com meus amigos que eu tô risada É incrível, cara! É incrível! Tu tem aquele tipo de amigo que entra e fala, sei lá, qualquer lezer e todo mundo já tá rindo na cara dele? Eu tenho um amigo que ele, qualquer coisa, qualquer coisa, ele vai passar a falar, ah, muito engraçado, sei o que Tem o Everton, inclusive, nosso editor, ele fica com raiva dele Porque ele fala, ah, porque, ah, todo mundo gosta do Eric, todo mundo gosta do Eric Só porque ele é engraçado É mesmo! Que invejinha, né? Sabe aquela dor de cotovelo? Vamos para a próxima curiosidade? Um dos povos que mais riem deles mesmos são os judeus, sabia disso? Eles são mestres do que comumente chamamos de autoironia Eu, por exemplo, sou autoironia, o tempo todo tô me detonando Os judeus aí são, eu acho que eu devo ter alguma definência judaica Judaica ou judia? Judaica Judaica Então eu devo ter, então vamos para a próxima curiosidade, porque não vou ficar delongando aqui não A máxima de que rir é o melhor remédio foi confirmado por diversos pesquisadores Pessoas que riem mais, não só tem mais saúde, mas como também se recuperam mais rápido de cirurgia, sabia, Diana? É legal, deixa eu te cortar aqui Não, não, é cirurgia É cirurgia, não homicídio Um fato engraçado sobre o humor é que tem gente que é bipolar, né? Tá bem aqui, aí depois, na hora, depois tá mal Hoje o meu pai chamou a minha mãe de bipolar Aí ela jogou um prato na cabeça de mentira Ela não lidar bem com isso Foi o momento dela de ficar zangada Aí ela tava feliz, depois ela ficou triste O que provou que ela era bipolar Foi só uma curiosidade da minha vida Foi só um... Estamos pensando aqui, olha o... Como é o nome dele? É o Mussum Mussum Eu ia falar Zacarias Vamos, Zacarias Hoje, hoje, não estamos aqui com o Mussum, não estamos com o Zacarias Mas estamos com ele aqui, ó Assim, um ícone do humor regional Ele que é lembrado em todos os lugares, inclusive, internacionalmente Aqui no Amazonas Ele, o grande Márcio Braga Pode entrar, palmas para o Márcio Só vem um pouco mais pra cá pra poder ficar... Eu tava falando, então, com a pessoa errada? Era pra cá? Não, é porque aqui, ó Porque aqui você não aparece Eu passo na tua frente? Você pode passar onde você quiser O Márcio é daquele tipo de pessoa que... É só por... Só por... Oi gente! Tudo bem? Hello! How are you? You... And... You are... Oh, yeah! Você quer uma cadeira, Márcio? Tem uma cadeira? Você prefere sentar? Não sei, é o jeito que você preferir A gente tem uma cadeira aqui Não sei Isso aqui me lembra essa moda de stand-up agora, né? Sim E eu criei o escangalhape Eu vi isso aí Tem essa história do stand-up que é o seguinte Ah, o stand-up não pode fazer personagens Ah, o stand-up não pode contar piada O stand-up é uma fórmula americana E eu te pergunto O americano vai mandar em mim agora Até na minha maneira de fazer humor Aí eu criei o escangalhape O que é o escangalhape? Tudo Posso tudo Desde que o povo dê risada O importante é rir O importante é rir Tem aquela máxima, acho que se não me engano Foi Chico Anísio que disse Não existe humor A, B, C ou D Existe humor que faz rir e humor que não faz rir E isso Sim Tem uma descrição no Google essa parada aí Sim, é óbvio É óbvio Mas é verdade mesmo O importante é fazer rir, cara E nós precisamos rir Nós estamos vivendo um momento que se nós não dermos risadas Nós vamos ir pra rua Vem pra rua em prol do humor Porque o brasileiro o que é que tem de melhor? O humor e a criatividade e a alegria De tirar sarro dos políticos De tirar sarro da criatividade Sabe aquela história que o cara cria uma churrasqueirinha Uma churrasqueira com aquela grade no ventilador Não tem aquilo? Sim, sim Eu não tenho dinheiro pra comprar uma churrasqueira Mas eu tenho a grelha, vamos dizer assim Inclusive quem tem a grelha tá grelhando, né? Quem tem a grelha tá grelhando, né? Mas eu gostei daquela criatura ali Nossa senhora Foi a mais fofa do mundo Ah, obrigado Ele falou pra mim que ele é fashion whisk Não, eu não sou fashionista Eu falei que o babado aqui tá meio fashionista, né? Tá bem legal Tá bem legal Uma coisa assim bem oral under the world Obrigado 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 Pra encerrar o bloco ele ia fazer uma piada Já acabou o programa Não, não, encerrar o bloco só Seu bloco Daqui a pouco a gente vai voltar Já é pra pegar o beco? É com isso Não, calma Ainda vai ter uma entrevista inédita Ah, tem? Aquele tipo de pergunta, né? Que cor preferida? Aquela pergunta assim, aquelas perguntas que as pessoas... Tipo de homem Que ninguém perguntou pra ti Como tu começou a tua carreira, esse tipo de coisa É essa pergunta que nunca foi responder É uma coisa que eu nunca soube responder Como começou Gente, vou encerrar com uma piada aqui Você sabe qual que é aquela semana de moda em que você vai e fica bêbado? Qual é? Qual é? Qual? A São Paulo Fashion Whisky Nossa Senhora Vai pro intervalo Vai pro intervalo Vai pro intervalo Vai pro intervalo Vamos lá Estamos de volta aqui com ele, Márcio Braga Mas o que é essa roupa que você tá vestido aí? Cara, eu não sei Eu sonhei que eu vim aqui com essa roupa E eu resolvi vir Vai que dava alguma coisa errada, né? Né? Eu acho assim que... Não sei, não sei Eu acredito nessa coisa, sabe? Que a gente sabe que não existe, mas a gente acredita Sabe? Eu acho que é um... Ou não, né? Talvez não Talvez não Pode ser sim Pode ser que não Pode ser que não Mas eu não sei Eu acho que é porque tá calor Tá calor do inferno aqui em Manaus Isso é verdade É, aqui em Manaus Incrivelmente as últimas segundas estão aparecendo cada vez mais quente Parece que a gente tá chegando mais perto do sol Não, eu acho legal que tá todo mundo explicando Ah, o fenômeno é a unina É o nino É o fenômeno pacífico que esqueceu Eu acho que isso Isso é um fenômeno do inferno É o cão dizendo Assoprando A gente quer Tu fica na frente do ventilador Cara, é sério mesmo Eu tomei um banho agora me abanando Sério, eu tava agora Eu juro pra ti Pega o meu telefone ali Por favor Pega a produção Cara, eu peguei Eu tava agora há pouco ali dentro do carro Tava chovendo Daí nessa 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 Ó O cara tava vendendo banana Debaixo de chuva Com detalhe Eu vou Vem aqui ou vou ali Isso é inédito Aqui, olha só aqui ó Isso é inédito Acabou de acontecer Olha só o que que é o brasileiro ó Olha aí ó Olha aqui ó Ele tava debaixo de chuva Vendendo banana Banana E se abanando Olha o calor Olha o calor Olha aqui ó Tá chovendo Olha aí, olha aí de novo Presta atenção Ó Mano Chove e não resolve cara Não resolve É a mesma coisa que a gente tá no ônibus Tá chovendo aí todo mundo fecha a Aí fica horrível Todo mundo fecha a janela do ônibus Porque tá chovendo e aí quer se molhar Aí fica um bafo É e geralmente aquela pessoa Ela encosta o surubim Que é um peixe nosso grande aqui Que é o surubim, macaco d'água, sulamba Enfim é o mesmo nome Que o cara inclusive passa com o carro do peixe vendendo na rua Não tem? Olha a minha patroa tá passando na sua rua O carro do peixe é a sulamba, macaco d'água Surubim é o mesmo peixe Só que a gente acha que tem vários peixes Tem que fazer a propaganda Tem que fazer a propaganda A propaganda é a aula do negócio Cara, e ele passa e ele raspa aquele peixe Na tua mocha quando tu tá no ônibus É Aquilo ali Cara, aquilo ali É a sensação da pobreza É a palavra em si O que significa não ter um carro Quando tu sente aquele peixe Aquele peixe é o estrume da pobreza É Que tá encostando em ti Tá dizendo que tá pobre E o gostoso é quando tu vai reclamar E geralmente tem uma tia do teu lado Sim Aquela véia nojenta Que acha que o mundo vai se acabar Quando o pneu do ônibus fura Já vem o ônibus e faz Penha Mas vamos morrer Nós vamos morrer Minha senhora pelo amor de Deus O pneu fura Ela não vai morrer Aí o que que ela faz Ela abre a janela Ela quer jogar o menino Que tá no colo dela Ela acha que vai morrer E vai levar o menino E aquilo tu não consegue falar pra ela Que tu foi O pitú que a gente fala O cheiro do peixe Ficou em ti Aquilo ali Aquilo ali Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Coisas que a gente tem que passar na vida Eu já passei Eu já passei Eu morava no kitnet Tão pequenininho Tão pequenininho Sério mesmo Era eu e uma cama de solteiro Um belo dia Eu fui trabalhando Trabalhando Realizei meu sonho Qual é o sonho De quem mora no kitnet Qual é Tu sabe Tu tem cara de rico Tem cara de... Quem era Então tu engana bem Olha só Qual é o sonho Qual é o sonho De quem mora em kitnet Qual é Tu chuta aí Alô Morar no kitnet maior Deu banheiro Deu banheiro Pra um frigobar Ele não quer televisão Ele quer frigobar Porque ele diz assim Não, eu moro num quartinho aí Que tem um... Eu tenho... Não importa Eu tenho meu ventilador Eu tenho meu frigobar E eu resolvi comprar esse frigobar O quarto era tão pequeno Que eu botava o frigobar, né? E dava sede Aí pra beber água Tinha que currar cama Abrir o frigobar Pegava uma garrafa de água Puxava o frigobar Pra poder beber água De tão pequenininho Você brincava de quebra-cabeça Era... Era sério Era uma espécie de Minecraft Isso Minecraft na vida real Da vida real É sério mesmo Eu passei muito perrengue Muito perrengue E graças a Deus Hoje eu melhorei os perrengues Sim... Mas eu ainda passo Porque agora você é o cara do... A hora do roxo, né? Na hora do roxo Na hora do roxo Então engarrafa Todo mundo passa livremente pelas ruas Aí naquele engarrafamento todo mundo roxo de alegria Sim... Aí eu resolvi... Uma felicidade incrível, né? No meu kitnet, um belo dia eu acordei e eu sonhei também, olha aí a história Eu sonhei que eu estava apresentando um programa chamado Na Hora do Roxo E é muito legal É um programa que até hoje eu não entendi Mas ele está aí, vai... Me diz uma coisa Você é engraçado assim o tempo todo? É mesmo que você está bravo, está brigando com a sua mulher, está engraçado Cara, eu... Sabe aquele pessoal chato que chega contigo e fala piada? Ah, fala piada de flor aí Sabe? Ah, eu... Eu falo assim... A tua mãe morreu, eu levei flor Eu falo assim... Eu vou direto A gente vai fazer quase a mesma coisa que essa pessoa chata Não... Eu só perguntei... Eu só achei que você... Mas, Zéjo, mas é muito engraçado Não dá uma piada aí pra mim? Direto Às vezes eu estou na fila do banco ali... Meu Deus, eu devo quinhentos pau de ponte Eu tenho trezentos reais O que que eu faço? Eu sinto aquela mão na minha costa Ei, viada Geralmente é assim Ei, viada Ei, viada Eita Aí eu olho pra trás O que é, maninha? Aí ele diz Eu vou te fazer uma piada que tu não sabe E geralmente a criatura conta que eu já sei Mas eu tenho medo de falar pra ela que eu já sei Porque isso pode gerar um coma profundo, né? Sim, claro Porque de repente é só aquilo que ela sabe E geralmente ela conta uma piada que quando eu era criança Me contavam E eu contei, contei, contei Sabe aquela piada? E eu ouço E num final que é legal Quer ver? Termina a piada Então deu nisso Fala Então deu nisso Cara, eu não acredito Fala 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 Aí todo mundo no banco Começa a olhar pra gente Aí o cara Não, mano Ei, ei, ei Cara Aí o cara Não, não Ei, ei Ei, mas tá todo mundo Ei, meu irmão Esse cara Aí a galera Ei, mano Tá indicando Quem quer me assaltar Meu irmão Fala isso dentro do banco Cara Deu um desespero Não, brincadeira, galera O cara Ei, ei, ei Ei, ei Não quero soltar ninguém não Que eu contei um negócio pra ele aqui Eu já fiz isso Eu já fiz isso E tem uma outra parada Eu tenho tempo de contar isso Não, não, não Calma Agora vamos começar um desafio Daqui a pouco a gente vai pro intervalo Mas tem um desafio Já vai começar Eu não gosto de desafio Vai pensando aí Qual é o desafio, gente? O desafio é de fazer piada com três elementos super engraçados Pra nos dizer o contrário Tomate, controle remoto e beijamim Você vê que a criatividade é uma coisa boa do nosso programa, né? O nosso desafio realmente que interessa E beijamim O beijamim é aquele tipo eu te olhando e falar beijamim O que já fez? Gente, vamos pro intervalo É o tempo do Márcio pensar Eu pensei que tu tava vendendo produto Não saia daí Não saia daí A promoção é rápida É isso aí Vamos lá Um breque rápido Já já a gente tá de volta Nós já estamos de volta aqui com o Márcio Guargo Márcio Guarguinha Viu Tudo feliz que estamos de volta Márcio O pessoal já te para na rua assim e fala assim Márcio, então, o que que você é, Márcio? Você falar ou eu sou humorista? O que que você fala? Não, eu... É muito legal isso Essa pergunta nunca ninguém me fez Olha, que bom É, que legal Nós não somos um programa só de clichê É, é muito legal essa pergunta Qual foi a pergunta? Se o pessoal te parar na rua e pergunta o que? Márcio, o que que você faz? O que que você faz na vida? Você é o... Alguém já te parou na rua e disse Ei, ei, o que que tu faz na vida? Na rua? Eu, ninguém faz isso Ninguém faz isso Ninguém faz isso Ninguém faz isso Agora, eu já, por exemplo Quando veio, eu já fui pra hotel Que quando, pra pagar Olha, querendo botar o seu nome Ah, então é profissão, né? Profissão Aí eu botei lá Fiscal da Receita Federal Eu ganho desconto Ah Eu já botei, é... É... Palhaço Eu já botei... Ah, e eu vou aproveitar e contar a sua história Tudo menos humorista Não, eu tô brincando Eu boto, eu faço questão de colocar humorista Eu fui pros Estados Unidos já algumas vezes Chupa Chupa Mas sabe o que que é? É que vocês que estão assistindo a gente pelo Brasil afora Mas eu nem aqui, gente É bem aqui Final de semana a gente vai lá, ó Queima um bodói e volta, não é? Lógico Queimar o bodói é... Aí eles vão e voltam Olha só Aí Eu Eu Nos Estados Unidos Fui falar que eu era humorista Cara, eles tratam a gente, bicho Eles dão desconto Na glória Celebrity E eu descobri essa parada Aí eu Comedian actor Eu acho que isso tem super a ver com o que o Guilherme vai falar agora É legal que o pessoal chega aqui assim Pra gente se eu falar Eu, por exemplo, se fosse comediante Eu tô na balada, digamos assim Ah, não sei o que você faz da vida Eu não sou comediante Sou humorista Não E o que você faz de verdade assim Não, então eu sou humorista Não, eu sou profissão Não, eu sou humorista Mas dá dinheiro Humorista Só penso nisso Esse é o mal da humanidade As pessoas só pensam no dinheiro Né? As pessoas... Já fizeram isso pra você? Já Ixi, normal Aí... É igual músico Você é músico e o cara chega assim Ô, você é músico? Mas o que você trabalha? Não, eu trabalho com música Não, mas o trabalho de verdade É porque assim É muito... Criou ainda A gente ainda tem esse resíduo, né? De que o artista, ele vem da malandragem Ele vem daquela época que não queria trabalhar e tal Pelo contrário, eu trabalho muito Eu faço shows agora Eu vou fazer Porto Velho Eu vou fazer Macapá, Santarém na outra semana Eu fiz Boa Vista semana passada Um beijo pro Boa Vista E aí, como é que eu trabalho? Eu faço rádio aqui Eu pego o voo de madrugada, faço show e volto no mesmo dia Caraca! E no outro dia eu tô gravando um material Que é uma coisa aí, um projeto bem legal Pra internet E eu ainda escrevo Crio o roteiro de algumas campanhas publicitárias E eu tô escrevendo algumas coisas E ainda dou conta da produção da rádio E ainda tenho uma outra coisa de televisão Então assim, eu trabalho muito Eu fiz da minha profissão A minha realização pessoal Eu fali três vezes E eu ainda faço Uma campanha pro SEBRAE Fazendo palestras motivacionais Pra grandes empresários Olha só Eu queria só pra gente É É você Tá bem? Eu quero só aproveitar Eu fui convidado pra fazer Uma palestra pra 11 CEOs De uma empresa E é legal que vai cair na tua pergunta O menor salário Era 25 mil reais dos caras E eles me chamaram Pra eu falar pra eles O que que me fazia tão feliz Por que que eu era tão feliz No que eu fazia E o menor salário era 25 mil Era 11 pessoas E aí junta com o que tu tá me perguntando A grana não é E nunca vai ser Ela ajuda Mas ela não é E nunca vai ser E nunca deve ser Nesse dia eu me emocionei muito Porque eu tava falando pros caras Que tem carro do ano Que tem Enfim Não só o carro do ano Mas o carro top do ano O carro do top de linha do ano Os caras estavam infelizes No que eles trabalhavam A palestra era essa Mas você sabe que isso tem tudo a ver Com o que eu vou falar agora Porque na verdade Eu não sei quando você ganha Também não vou perguntar Mas não ganha A questão não é A questão não é De repente eu conheci esses caras Que ganhavam 25 mil Menos salários E viviam infelizes A questão não é grana Mas tem uma galera Que ganha muita grana com comédia Sabia? Sabe? Porque a gente preparou Preparou uma lista Com as 5 pessoas que ganham Mais dinheiro na comédia do mundo Eu vou te dar uma informação recente O Chris Rock Eu posso falar? Pode Acabou de assinar um contrato Com o Netflix E ele Um show 20 milhões de dólares Outro show 20 milhões de dólares Lógico nós estamos falando Do Chris Rock Estados Unidos e tal Mas existe E existe O Márcio Brás Ganha 200 reais Em cada evento Fica ai o apelo Fica ai o apelo Pra quem está assistindo Se você quiser entrar em contato Dois Por favor Vai ta aqui Vai ta aqui Vai ta o numero de telefone aqui A gente vamos para a lista Dos nossos maiores Comediantes Bilionários Eles são bilionários Esse cara aqui Jeff Durham Como que é Diego? Fala ai meu nome Jeff Durham Ta esse ai Como que é Jeff Durham Gente Ele ganha 13,5 milhões de dólares Com uma vaga permanente No Planet Hollywood Planet Hollywood Que é uma casa de show Lá Las Vegas Fora isso Ele tem mais 50 shows marcados Claramente os fãs ai não se cansam de vê-lo ao vivo né? E é a mesma coisa É a mesma coisa É a mesma coisa Esse cara faz o mesmo Eles tem o costume de usar o mesmo texto Que Las Vegas Todo o tiro Não mas Las Vegas é Eu percebi que é verdade Muita gente indo Voltando em você Eu me dei Eu me entreguei Eu sou muito amigo Não vou dizer muito Também que sei lá Quando fala amizade é muito Mas eu Danilo Gentilho Rafinha Basta A galera toda Eles começaram E eu estava na mesma época Lá em São Paulo Num bar lá em Moema E eu ia pra lá Brincava com eles Eu me dou com o Paulinho Serra Inclusive que ator na Globo Há muitos anos E essa turma toda hoje Eles passaram por um bom tempo Usando o mesmo texto Porque em São Paulo Todo dia tem gente diferente A mesma escorela diferente São 20 milhões de pessoas Naquela cidade Mas vamos pro próximo 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 item The next The Amy Schumer Como é? Amy Schumer Schumer Tá vendo que Ele é o cara do inglês Ele é esquisito Ele é muito esquisito Amy Schumer Ele tem uma coisa assim Ele tem uma coisa na boca Quando ele fala Ai que Deus Não tira Não tira esse negócio da tua boca Se é gostoso Ela ganha 17 milhões de dólares Ela quebrou barreira Se tornou a primeira comediante A entrar no ranking E fez com isso com honras né Mais de 8 milhões de dólares ganha No lançamento do seu livro Inside Amy Schumer Dentro da Amy Schumer Se é que você me entende Se é que você me entende Cara tu manda muito bem no fisque Ela fez isso pra marca de cerveja Bud Light Bud Light Eu vou sair daqui Eu vou me inscrever numa aula Aulão de inglês Eu vou sair zonzo daqui Eu vou sair zonzo daqui Eu vou sair pelas Vegas também Eu vou sair pelas Vegas Eu vou sair pelas Vegas Esse cara Esse cara é um fenômeno realmente Ele é considerado o ventrilo Mais assim Perfeito que existe Ele canta muito Ele é um cara que ele faz vozes de mulher E ele faz também Depois de pesquisa lá galera Que ele imita mulheres cantando Cara esse cara é um fenômeno Terry Feita Você é imitador também Eu imito algumas coisas Antes da gente pedir umas imitações aqui Mas antes disso Vamos encerrar o programa aqui Que a gente vai continuar no Facebook Vamos continuar Vai lá Facebook Vai lá Amazon site Vai ter uma live do Facebook Vai lá Comenta que a gente vai interagir com a galera lá Então é isso Se você acompanha-nos aqui pela televisão Corre lá no Facebook Vai continuar por lá Um beijo pra todos Beijo galera Muito obrigado E entra lá na minha rede social Márcio Braga Humorista Márcio Braga Humorista Me persegue Márcio Braga Humorista Me faz curtir lá Com o Twitter também É Twitter também Márcio Braga Humorista Segue lá no Twitter também Instagram Tudo Tudo Joga no Google Joga no Google Tchau gente Vamos continuar no Facebook Até semana que vem Um gol final de semana pra todo mundo